Blog Buster da Comic Con RS. Galera, eu estou aqui com Santiago, figura carimbada nos eventos de cultura pop, uma das pessoas mais importantes do nicho de cartoon, da charge, um cara com décadas de serviços prestados a essa arte que todos nós amamos. E eu participei com ele ontem de um painel muito bacana chamado Quadrinhos Regionalistas, da importância de se difundir a imagem das diversas regiões do Brasil através do quadrinho. Santiago, eu estava brincando com os gurias, o pessoal há décadas atrás lia Texas, era muito legal, Fantasma, era muito legal. Hoje em dia a gente tem Preacher do Garth Ennis, que até foi para a televisão, que mostra o sul do Texas, aquela galera suando. E muitas vezes a gente não se dá conta que isso é arte regionalista de outros países, que a gente consome em latado sem problema algum. E nós temos uma certa dificuldade em achar que pode ser um produto bacana a nossa realidade. Claro, eu havia falado ontem no painel exatamente sobre isso, que uma das fórmulas mais vendidas no mundo inteiro é a história de cowboy. Hoje ela está um pouco decaída, mas já foi muito forte no mundo inteiro. E nada mais é as histórias de cowboy, os westerns, os faroest, do que o ultra, ultra regionalismo americano dos Estados Unidos. Então, como é que eles conseguem vender o regionalismo deles com a força tão grande e a gente não consegue impor o nosso regionalismo? E eu falava também que isso tem uma... existe um problema porque a história em quadrinho, ela vive do sonho, da fantasia e do delírio. E a fantasia, o sonho e o delírio são coisas distantes da gente. Então, a gente acha que a grande fantasia está numa história que você passa na China, ou que você passa no Vietnã, ou que você passa no interior da África, ou que você passa em Paris. Sempre o nosso imaginário está voltado para essas coisas muito distantes. E a gente tenta, na história em quadrinho, criar um imaginário, criar um delírio também, algumas situações de delírio, nas coisas que estão perto de nós, que são muito conhecidas. E... mas eu acho que a história em quadrinho, o cinema também, tem um encanto nas coisas que são cotidianas. Eu me lembro que o cinema italiano, a comédia italiana, na década de... quando ela foi mais rica e mais... mais fulgurante, que foi na década de 50 e 60, ela era uma comédia totalmente baseada no dia a dia da família italiana, né? Então, era o cotidiano. E eu achava a comédia italiana muito mais engraçada que a comédia americana, porque a comédia americana se baseava em coisas... em situações que não poderiam acontecer, que eram inverossíveis. Não eram verossíveis. Não eram verossíveis. E a comédia italiana é feita em cima de coisas muito verossíveis. A briga da mulher com o homem, né? O vovô, o nono, que fazia, dizia coisas engraçadas. O nosso cotidiano é uma fonte inesgotável de boas histórias. De humor, né? De humor. E eu gosto muito desse humor do cotidiano, esse humor do dia a dia, que não tem ninguém voando, ninguém explodindo castelos, né? Eu gosto muito disso. Mas eu acho que tem lugar pra tudo, tem que ter lugar pra tudo. E eu acho que a gente tá cavando aí também um espaço pra nossa história em quadrinho regionalista. Uma coisa que eu achei interessante, que foi debatido no painel, é... Vamos trabalhar o regionalismo. Vamos trabalhar o ultra-regionalismo. Mas temos que ter cuidado com a linguagem, para que seja acessível a qualquer pessoa, de qualquer lugar, aquela leitura. É o grande perigo a gente se refugiar num nicho muito excessivamente regionalista, em termos de linguagem, e que a gente não seja compreendido, né? Eu, nas minhas histórias, que eu já tô tentando agora editar o novo álbum sobre o Causos do Santiago II, que são histórias da minha infância e juventude, mas dosando muito bem essa linguagem, porque eu tenho, assim, a ideia de que se isso for traduzido, ele possa ser entendido. São histórias de... Molecagem de guri que pode ser entendida em qualquer parte. Assim como é o Pequeno Nicolau, que é aquela história do Gocini, que é muito boa, são histórias de guri, de moleque, em qualquer parte do mundo. Bom, e a gente não pode deixar de falar que tu és um homenageado esse ano aqui do evento, né, cara? É o reconhecimento, mais do que devido, a um trabalho longo, extenso, a toda uma vida dedicada. E aproveitando esse gancho, eu queria dizer, essa geração nova que tá se empenhando pra fazer o business, pra fazer o mercado, pra promover eventos, sem deixar de reconhecer aqueles que inspiraram. Isso é muito legal, né? É, eu acho que, de certa forma, a gente vem abrindo caminho pros outros que vêm atrás, né? E assim como eu recebi hoje o Prêmio Canini, que é uma figura que eu admiro muito, Renato Canini, desenhista de quadrinhos da antiga, que foi um, também um abridor de caminhos pra minha geração. Gente, Zé Carioca, gente. Zé Carioca. Zé Carioca, vamos falar do Zé Carioca. O melhor Zé Carioca que já foi desenhado foi o do Canini, né? Então, a minha honra foi maior porque eu tava recebendo um prêmio com o nome de uma pessoa que, além de ter sido um ídolo pra mim, foi um grande amigo também. Eu me relacionei muito bem com o Canini como amigo, como consultor até em algumas coisas, né? Então, isso aí me encheu de alegria essa tarde aí, mas valeu o dia. Santiago, muito obrigado. Gente, continua curtindo os vídeos, assina o canal, acessa o Redação Multiverso, Comic Con RS. Tem muita coisa ainda do evento pra gente colocar aí pra vocês. Por favor, cara, não perde que tá demais esse ano. Obrigado.